Alô rapaziada, aqui Paulinho Fonseca do JotaQuest, eu sou o Batera e sou o cara que adora ficar aqui dentro desse estúdio. Tô passando aqui pra dar um recado pra galera da Datalink, na verdade um agradecimento por esse suporte que vocês têm nos dado, tanto na estrada quanto aqui no estúdio, né? Mantendo nossos cabos perfeitos, equipamento nota mil. E é isso aí. Valeu Datalink? Olha aí, JotaQuest e Datalink. Valeu!